Fala aí galera do canal Coisas de Eletricista, tudo bem com vocês pessoal? Nesse vídeo vou compartilhar com vocês um pouco do meu dia a dia, um pouco das nossas prestações de serviço Onde eu realizei uma troca de interfone residencial Vocês vão acompanhar um pouquinho dos B.O.s que todos nós passamos aí no dia a dia Mas antes da gente iniciar, desde já eu quero pedir desculpas para vocês a respeito da filmagem Pois eu tive que filmar com o celular Não esqueci a filmadora em casa, levei o celular Fiz a filmagem com ele, mesmo assim não coloquei na horizontal Pião é fora, então vamos lá, bora para o vídeo Fala aí galera, cheguei aqui no local Aí pessoal, que eu já estou abrindo Para remover o aparelho Primeiro eu vou desenergizar lá Para evitar acidentes elétricos Vamos trocar ele por esse Com dois monofones Para desenergizar ele A ligação ali foi feita direto Tá vendo? Então desligar ali diretamente e depois refazer aquela conexão Aí pessoal Defeito Cheio de sujeira de ninho, de formiga Cheio de formiga O cabeamento dele passa ali naquela mangueira Aquele conduíde Ali está ele Dali segue no telhado Sai aqui nesse tubo PVC Aqui está ele Aí eu descobri ele aqui Retirei E daqui ele segue Até lá na frente das casas Vai dar aí uns 70 metros Já espichei o cabeamento Todo aqui Ele vem nessa mangueira Chega aqui Aqui está ele Então aqui eu já vou puxar Até lá na frente Eu travei o novo cabo Vou fazer isso aqui de sonda Agora eu vou puxar lá na outra extremidade Chegou aqui nessa primeira emenda Eu achei essa caixa de passagem Então Não estou mais passando direto pelo tubo O tubo vem aqui Então estou puxando aqui direto na caixa De passagem E aí E aí E aí E aí E aí o que pessoal foi colocar essa placa de metal para chumbar aqui na massa a caixinha 2x4 está ali atrás para reforçar mais a segurança da interfonia agora aqui eu estou fazendo o próprio cabo antigo de sonda aqui está o novo conexões dos cabos pessoal cabo azul no 4 cabo verde eu liguei ali no borne 1 aqui os cabos, o conector de alimentação elétrica vou dar minha opinião sobre esse interfone não gostei muito para falar a verdade porque isso aqui é um sensor de antifurto caso alguém te remover ele daqui ele vai disparar então ele tem que ficar pressionado aqui, encostado aqui o espaço para você posicionar os cabos aqui é muito pequeno entendeu? aí as vezes você vai fechar e ele fica atrapalhando por causa dos cabos então aí você tem que dar um jeito aqui só para organizar os cabos ali dentro aí pessoal, fiz a fixação do interfone já energizei ele bom galera, esse é o nosso dia a dia infelizmente eu achei que eu estava gravando lá o momento do teste e não estava pessoal peço desculpa também por isso não consegui filmar o teste fazendo o teste lá de funcionamento do interfone galera, muito obrigado pela paciência muito obrigado por ter nos acompanhado até agora por estar inscrito nesse canal fazer parte do canal muito obrigado pelo seu prestígio de sempre tamo junto aí um abraço até o próximo vídeo valeu!